Quer dizer que eu já posso começar? Como um prazer que eu tive hoje de gravar pela primeira vez aqui na Bahia, como eu gravei o primeiro disco do Brasil, que foi aquele disco que deu o título de Pranto e Dor de um Vaqueiro. Hoje cheguei em Serrinha pra matar minha saudade. Sofrei duas vezes. Recordado, meu velho Caruaru, o bairro do Salgado, onde eu nasci, bem vizinho lá no Serrote do Urubu. Me criei sofrendo naquela terra, passando grandes amarguras, dentro do mato fechado, pegando boi, trabalhando no curral de gado, laçando o boi, levando para os currais pra ganhar o pão de cada dia, junto com os meus amigos, com aquele pessoal. E lembrar dos suprimentos, da queda, pancada e de dois grandes amigos que eu tinha como duas proteções grandes na minha vida. Um chamava-se doutor José Barreto e o outro chamava-se doutor José Manuel. Um advogado e o outro turista cirurgião. Se eu fosse preso, cadê, doutor José Manuel? Se eu fosse pro hospital, operação cirurgia, doutor José Barreto. Então, hoje eu vim matar a minha saudade e recordar o meu velho Caruaru. Quando Ernesto mandou me buscar aqui pra essa terra, confinado com o Valdeiro Carneiro, em 1968. Estou com 41 anos já aqui na Bahia. E, graças a Deus, tenho boas amizades e vou continuar sendo o que eu sou e não dar o nome que talvez pensaram que eu era. Em vez desse nome, eu tenho um título de cidadão serrência. Me orgulho com isso, viu? E vou fazer os aboios aqui, recordando o meu Caruaru. Oh, saudade, oh, gado manso, oh, ei, velho, doente e cansado, mas assim estou vivendo, passando tamanhas dores de saudade eu estou roendo a voz que eu tinha tão bonita hoje a boiela tremendo Oh, ei, muita gente está me vendo topando esse duelo com o pensamento oculto e o peito um pouco singelo ainda vivo contente quem tu viu cantar com os dentes hoje vem cantar banguelo Oh, ei, mas ainda topo um duelo como estou pela metade o que Cristo me entregou foi boa prosperidade e o vento veio e tomou a minha propriedade Oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade oh, saudade Oh, saudade Oh, saudade Lá e sim lá no Pernambuco no velho Caruaru Lá no bairro do Salgado junto ao serrote de urubu São esses os prantos meus que foi lá onde nasceu esse velho Irapuru Nasci de em Caruaru, bem perto do oceano Nasceu esse Manoelzinho, passar em véio sem engano Imitando Irapuru, que canta uma vez por ano Vive sempre ali penando, esse foi o meu pecado Meus sofrimentos profundos eu vivi sacrificado Pra ajeitar minha família dentro do curral de gado Correr no mato fechado por dentro do estabuleiro De pequeno sempre fui um forte cancioneiro E tem que morrer honrando o nome da profissão de vaqueiro Lembra dos meus companheiros desde o tempo de menino O velho Manoel de Mana, digo era nordestino Ao lado de Neuzinho Preto, João Clementino Com João Preto eu combino, Eduardo com cuidado Junta o velho Enedino no seu cavalo montado Pois era minha alegria, junta o velho Jocardias Me criei pegando gado, ôê Jaime Santana, meu lado era nossa solução Lá na fazenda São Jorge peguei muito barbatão Depois continuei a vida nas corridas de morão, ôê Ali no curral do gado eu chegava todo dia Junto com um boiadeiro sempre me deu alegria Pai de Gilberto e Otácio, velho Olegário e Tobias Esse me deu alegria com orgulho e com cuidado E Gilberto e Otácio, os dois irmãos estimados Esses nasceram e cresceram no campo pegando gado, ôê E tempero e delicado pelo capricho eu assino Os cavalos que começaram para esses dois nordestinos Foi tempero e delicado que ensinou aos dois meninos Depois cumpriram o destino, foi sua separação Foi a morte carregando, chamando para confusão Levando o pobre Gilberto a colocar no frio o chão Quando compraram pedão, era esse o seu cuidado Quebra o oceiro, esteira, dois cavalos preparado E Gilberto findou a vista em uma pega de gado Hoje ele é sepultado, gozando grande alegria Junta o reino de Deus numa hora calma e fria Esses dois garotos eram filhos de Olegário e Tobias E aumentava a alegria no meio da reunião Ao lado de Reginaldo e meu amigo Baião Que gostavam de poesia e veio gritar no morão Junto a Fernanda e Lucena com capricho do destino Se Fernando é falecido, Jesus lhe mudou o tino E assumindo seu lugar, porém ficou seus meninos Esses garotos hoje são duas feras com cuidado Grande puxador de boi nos seus cavalos montados São as serpentes que chegam no morão puxando o gado E dois amigos estimados que sempre me deram a mão Foi o doutor Zé Manuel que me tirava da prisão E o doutor Zé Barreto pra fazer minha operação Quando eu quebrava uma perna com orgulho e com cuidado Chegava no hospital, pois era bem aceituado E Barreto vinha dizendo quebrou as pernas com gado E se houvesse uma briga, eu respeito e tiro o chapéu Se eu fosse na cadeia, cubri o rosto com véu E logo mandava chamar o nobre doutor Zé Manuel Esse não foi meu papel de briga e de confusão De cadeia e de hospital, deles eu aperto a mão Apenas aqui no verso fazendo as comparação Eu era minha obrigação viver com meus companheiros Ali no corral de gado nordestino e brasileiro E também passava bem mais petrônio boiadeiro Pois petrônio boiadeiro conhece esse apuru É do velho Pernambuco, ouça o que eu digo a tu Grande comprador de gado na minha caruaru E oi Vim recordar de Eduardo e de João Preto com alegria De Enedino e Sivirino, Salu campeava todo dia Ao lado de Zé Márcio Nilo e o velho Jocasdia Lembra o corral de gado, esse foi o meu destino Minha boa caruaru de repente mudou meu tino Mas sempre tive a honra de ser forte nordestino Brincar com os aboiadores com capricho e disciplina De uma toada que eu fiz que a vontade determina Junta a espérito sobrinho sobre a morte de Agrestina Me lembrar, pois, de Luiz, aboiador de verdade Meu amigo e meu irmão, uma grande capacidade E Luiz hoje talvez fosse recordo da humanidade Recordar de Macauzinho, aboiador renumado Me lembrar de Sabiá, um caboclo acostumado Nordestino e poeta, grande chamador de gado Lembra Sivirino, Jaca, esse era o seu destino Lá na rádio difusora, aboiava e cantava o ninho Ao lado de outro amigo, o vai Pedro Celestino Mano Alphansa Belarmino, do sertão a Cascavé E do Cariri, pois, amado, um cabra forte e crué Poeta de um grande nome, o grande Júlio Cazé Lembra de Jorge Gouveia, era a minha obrigação Zé Preto e o Irmael Batista, esses nobres cidadão A boiava era poeta nas corridas de morão Lembra essa tradição dos tempos velhos passados Me lembrar, pois, desse povo do que eu sou acostumado E o velho Zé de Barro, grande chamador de gado Recordar de Cabo Lúcio é a minha obrigação Lembra de Zuzinho Adolfo, era quase meu irmão A boia do respeitado das corridas de morão Lembra de Elivan Borba, com orgulho na toada Esse vizinho e bezerro, era amigo e camarada E esses são representantes do parque de vaquejada Me recordar de Genilde, de Gildécio, seu irmão Lembra Bermiro Canário, o seu pai, sua emoção Que hoje Bermiro se acha debaixo do frio chão Foi minha satisfação dos vaqueiros preparados Eu me lembrar do ceguinho Carlos Antônio a seu lado E de Flávio da Cipan, que tem um parque do gado Foi quem fizeram a fovaca ali em Caruaru Fizeram essa vaquejada, ouça o que eu digo a tu E era lá onde cantava esse bravo Irapuru Eu deixei Caruaru, a minha terra sagrada Me recordar de Zé Guerra, naquelas pega arrumada Ali em São Caetano, quando tinha vaquejada É uma família sagrada de Zé Guerra com atenção Aquela turma que eu prezo e sempre apertei a mão Dentro do mato fechado, de guarda-peite de bão Recordar de Zé do Neca, abocro bem respeitado De pesqueira aquele povo desse meu nordeste amado Zé Rafael junto a Lula e aos britos encostados Lembrar de André de Bito, assilindo com atenção Essa turma lá do norte, gostavam da diversão Amava cavalo e gado e corridas de morão Essa é minha obrigação, sofrer as tamanhas dores Demonstrar na poesia, recordando os meus louvus E me recordar dessa gente e dos grandes aboiadores Lembra de Zé de Almeida, que sempre passou no teste Bom poeta, bom amigo, de alegria se veste É um craque da poesia, representando o nordeste Outro que passou no teste, recordar que era menino Foi os segundos que gravaram e nunca mudaram o seu tino Os velhos bristos de ouro foi Vavá e Marcolino Gravaram depois de mim, com orgulho dividiu Eu fui a primeira cobra que surgiu nesse Brasil E gravei o primeiro vinil e o povo se dividiu Representando o Brasil do expoeta boiador Gravei o primeiro disco, meu nome sempre criou E o nordeste hoje me chama Manoelzinha boiador Hoje mostro meu valor, velho, doente e cansado Não sou mais sempre o que era e tô num canto encostado Que a idade carregou tudo que eu tinha guardado Hoje o pensamento errado, com orgulho e distinção Hoje eu não faço metade nas corridas de morão O que eu fiz no passado, no meio dos meus irmãos Nas corridas de morão, pegando o gado e cantando Dentro do mato fechado, pois eu corria boiando E o povo tava ouvindo os cantos que eu ia passando Hoje eu só vivo lembrando que estou pela metade Os cabelos ficando brancos, perdem toda a vaidade E a velhice cobrando as dívidas da musidade Hoje eu quero e não posso, com orgulho é um duelo Às vezes não falta a poesia, eu fico um pouco singelo Capaz de errar um verso porque eu canto banguelo Mas tenho peito singelo, pois a natureza cria Pois se eu errar um verso, discurto assim nesse dia É falta da dentadura, não é falta de poesia A natureza é quem cria, eu tenho satisfação Recordar dos meus amigos, alegra meu coração Recordar a minha terra, o meu querido torrão Lembra também de Wilson, caboclo velho afomado Esse é da Scala Marque, grava os versos ligado E adora os vaqueiros desse meu nordeste amado Um abraço respeitado, com orgulho e distinção Para o Wilson da Pita, esse nobre cidadão A Scala Marque que traz orgulho pro meu sertão Obrigado, meus irmãos, aos poetas boiador O Galegui Antônio Neto, seu nome não se acabou Sua força independente de poetas trovador Paulo Nunes com fervor, túnel que está do lado Carlos Medeiro que canta bonito e bem respeitado Hoje se torna juiz das grandes festas de gado Vou deixar o meu estado e vou gozar a alegria Eu vou sair mais Alberto Piranha que eu queria Deixando Caruaru e chegando aqui na Bahia Pois eu cheguei nesse dia com orgulho a recorrer Cheguei em 68 dando coragem entender Cinco anos ainda antes do ex-Valdetes morrer Junta Valdete e Carneiro com orgulho e distinção Ernesto mandou-me buscar que era um amigo e irmão Pra demonstrar os aboios das corridas de morão Cheguei aqui nessa terra boa, humilde e bacana Hoje eu vivo satisfeito e a verdade não me engana Em Serrinha da Bahia é o berço de Santana Nossa Senhora Santana com orgulho a terra cria Essa protege o povo e a sempre dá alegria E é a nossa padroeira de Serrinha da Bahia Eu vivo na poesia com orgulho eu digo assim Fazendo verso e cantando não acho nada ruim Ao lado de Valdeserra e de seu irmão Carlin Esse expressão Manoelzinho me ouça em poesia E nega do lavador era isso que eu queria Consinho que é meu amigo e dicas da borracharia Dica-me dá alegria, amigo velho e estimado Faço sua calvagada e sua festa de gado E de uma festa pra outra termina eu já estou formado Termina eu já estou convidado com prazer e atenção Já estou no mesmo assunto, na mesma programação Chega o ano eu vou novamente pras corridas de morão Essa é minha obrigação, fazer verso com cuidado E o Parque Maria do Carmo dos dois irmãos adorados Representando em Serrinha as grandes festas de gado E o alto sereno dois com prazer e alegria Esse pertence a Gica que goza a filosofia Representando essa turma Gica da borracharia E nego com simpatia dona Ana do seu lado Dona Vilena magica vai meu abraço apertado E os meninos de Gica que amam a festa do gado Me recordar de nadinho de uma seguinte maneira Vaqueiro bom pé parado chega no pé da porteira Esse tá puxando a rama do velho Ernesto Ferreira Bruno que é a bandeira e piaba com atenção Bruno puxador de gado já bota gado no chão Serrinha já tem vaqueiro e não passa decepção Zé da Onça é tradição e nem seu filho estimado Toco Onça e Chico doidos são poetas respeitados Que admiro a boi grande puxador de gado Bode queia está de um lado com prazer com emoção E que que tá me ouvindo que é uma reunião Ouvindo os fracos aboios de um poeta do sertão Zé Dário com atenção tá ouvindo com cuidado E Diogo que é o seu genro também está encostado E agora pra Zé Dário vem chegando o neto amado Esse prazer adorado ô Darlan com perfeição Biritinga boa terra vai meu aperto de mão Pra aquela turma que eu prezo vai a minha saudação Recordar de Teóvilanda do princípio até o fim Pois eu não posso esquecer o meu amigo Nozin Recordar aquela turma também o velho Ramin Quero recordar assim com capricho e com cuidados Quero recordar de sando e de nego encostado Que esses também fazem as festas orgulhos que é do gado Fulôzinho que está do lado e Tonho com atenção Tonho filho de Ramin já tá correndo morão E pra essa turma eu vou mandar meu forte aperto de mão E pra o moço do correio que é meu amigo estimado Esse eu prezo e meus CDs sempre ele tem do lado E eu não posso esquecer que diverso é apaixonado Outro rubro encostado, rubro e me preste atenção Daqui eu estou lhe mandando meu forte aperto de mão Eu não estou em Teóvilanda, mas minhas lembranças vão Outro amigo do cordão com orgulho companheiro Esse faz a calvogada e é do time de vaqueiro É dai do acordeon, meu amigo verdadeiro Da farmácia pague menos, esse dai está do lado É quem faz a grande festa e por ele eu sou abraçado Faço sua propaganda gritando e chamando gado É dai que é respeitado com orgulho justiceiro Tem uma banda e no momento no nordeste brasileiro Pois esse dai que eu falo é um forte sofoneiro Fala no outro companheiro, amigo de Manuelzinho Embora eu lembre dele, ele não lembre de mim Pois perdoe essa piada que é meu amigo passinho Sempre se lembre de mim e se eu quero recorrer Só nas horas que precisa é quando eu vou lhe ver Faça sempre me procura e que eu sempre procurei você Me dá coragem entender e eu tenho que reclamar Porque é o meu amigo e eu não posso faltar E na escalvogada passinho em rimas vai me ajudar Galeguin vou avisar, vai meu aperto de mão É galega boiador das terras do gavião É poeta nordestino, é meu amigo e irmão De ordem é a tradição e meu amigo darim Lembra de Antônio de Ouvir e ver se não é cabra ruim E quero lembrar de dia que gosta de Manuelzinho Foi vaqueiro de Vardim nesse meu nordeste amado Ô serrinha boa e bela, o velho torrão adorado Onde o poeta se encosta e faz os versos com gado Outro amigo estimado, amigo de Manuelzinho Cearense eu respeito e moro dele bem pertinho E no CD eu não esqueço, pois de falar em Mazinho Amigo de Manuelzinho, com prazer e com cuidado Tem vandio de um irmão cearense respeitado Esses são de Parabu do Ceará velho amado O meu nordeste honrado de prazer de distinção Lembrar de Luiz Gonzaga e me lembrar do padre João E da missa do vaqueiro de guarda-peite de mão Recordar de Petolina dos meus amigos fiel Pois ali da serraria respeito e tiro o chapéu Ainda morrendo não esqueço de Osia e Osiel Não esqueço de Nélio, velho amigo, velho estimado Nélio faz festa de gado e o seu nome é respeitado Pois se não lembrar de mim, mas de Nélio tô lembrado Esse povo do meu lado, com capricho e com misté Recordar também o nome não deixo como o povo quer Eu tenho que recordar da Galeria Pajé Recordar doutor Ricardo é a minha obrigação Recordar do doutor Júnior, meu amigo e meu patrão E de Gordo e de Mário que são a revelação Me recordar diz Zecena com prazer e com cuidado Lembra doutor Ardeano que também tá do meu lado E não esqueça Ardeano, este é filho de Zé Valdo Não esquecer de PC, amigo de liderança Pois eu confio em PC e não sai da minha esperança E quando eu falo em PC cresce mais minha lembrança Essa é minha confiança com orgulho e distinção Não esquecer dos amigos, pois quem me dá atenção Porque no prato que eu como não faço revelação É a minha obrigação do princípio até o fim Fazer véu se recordar, fazer rima com carinho E nunca esquecer o nome de quem sempre zerou a mim É prazer de Manoelzinho fazer versos com cuidado Me recordar de Dico, desse meu Nordeste amado Quebra a cama e Toninho, aquele povo adorado Me recordar de Totonho, Manoel do Gado, atenção Quebra a cama e é disso, e que 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 é meu irmão Essa turma que me ouça e dá escurridas de morão Recordar os aboiadores com prazer e alegria Galego, fé e aboiador, uma voz de simpatia Além de ter o aboi, tem rima e tem melodia Recordar de Antônio Neto, com orgulho dividiu Esse grande aboiador, suas rimas progudiu E galego é a voz mais bonita que eu já vi no Brasil Recordar pra essa turma que vive sempre a meu lado Dormos Brasil também moço, honesto e bem respeitado Tá gravando e os seus versos é bonito e preparado Recordar galego novo pelo capricho da sina É galego de Pernambuco que hoje se determina É residente e hoje vive no berço de Petrolina Essa é minha disciplina com prazer terra bacana Recordar Caruaru e a turma que não me engana Lembra a fazenda São Jorge, lembra de Jaime Santana Foi uma força bacana, com orgulho dividiu Me deu cavalo e deu coro e o meu nome surgiu Eu fiz seus cavalos representar na capa do disco Brasil O Nordeste dividiu com orgulho e com cuidado João, Patrício e Bebé de vocês eu tô lembrado E me lembra de saudoso cavalo, véi bondigado Dos tempos que eu fui criado naquela terra sagrada Tá beba língua e não erre, não me faça presepada E não tire meu juízo pra formar minha entoada E afovando a parada com orgulho era um processo Se a língua tutubeasse eu ia pra o universo E de que ia me valer se eu tivesse errado o verso Esse é o meu progresso, eu aqui observando Junho está na minha frente e eu alegre aqui cantando E quando vejo o telefone do meu lado aqui tocando Isso tá me alegrando, é minha satisfação Quase que eu agora esquecia um amigo e um irmão E eu não posso esquecer de Cristo e iluminação Essa é a tradição que vive aqui em Serrinha Camponente meu amigo e seu pensamento adivinha Filho de uma nobre mulher e de Beto da Farinha Isso são vantagens minhas que do momento não fogem Eu sou vaqueiro, pé parado na água, eu sou o carboge E recordando o Mãe Dita e o velho Pedro de Jorge Me recordar João Barrada de Ionei com atenção Me recordar de Diorne e de Léo, seu irmão Que era fera do gado de guarda-peito e irmão Me recordar desse dono e esse eu não posso esquecer E me lembrar de Toninho, deu-me um bom aparecer E me recordar de Leia que pode compreender Leia que faz entender com orgulho e com cuidado Essa é irmã de Toninho, amava festa de gado E gostava de ouvir os meus versos apaixonados Recordar o Nordeste amado, essa é minha obrigação Me recordar de Coité, da minha saudação Lembra de Buí e Deraldo, do Berço e do Riachão Essas são a tradição desse meu Nordeste amado Tuadeiro, a composição, seus versos são adequados E são os bridos que eu falo desse meu Nordeste amado Recordar o meu passado, essa é minha alegria Ô Júnior, vou perguntar, era isso que eu queria Se eu posso parar um pouco do momento em poesia Se eu não puder, você diga que nada me ignora Vou ver se a garganta aguenta e essa é a minha história Pra completar, pois, o número e ver se grava uma hora Pois não me foge a memória, fazer versos com cuidado Fazer um volume desse, o peito está elevado E poesia não falta pra eu morrer chamando gado Esse meu Nordeste amado, homem, menino e mulher Me pedem em poesia e eu sou feito um cascavé Eles me pedem e eu faço tudo quanto eles querem Ô saudade, ô boila, ôi Quando eu falei em dica que a natureza cria Não falei Joaquim Márcio Unido, um jovem de simpatia E também o doutor João Paulo, que me ouça em poesia Essa é a garantia de João Santo Valho Estimado Do gravatar de Viseu, lá do meu torrão amado Pernambuco onde nasceu, João Santo correndo gado Ô ei Desse povo eu tô lembrado, com orgulho é um troféu Falei em dica também, caiu a sopa no mel Esqueci Dona Rosinha de Zizinho e de Noel É pra falar em Noel, Zizinho leiteiro conhecido Dona Rosinha esposa desse homem destemido E no Nordeste seu nome em todo canto foi ouvido Ô ei Hoje eu vivo distraído com prazer no calendário Me recordar de Darlan Eu digo beijo e reparo Mais um sobrinho pra Darlan E mais um neto prazerdário Pois nada sai, o contrário com orgulho a terra cria O garoto é filho de Diogo De uma nobre filosofia Estudante agora, se Deus quiser, se for minha advogacia Ô ei E omita minha alegria do prazer pra dividir Também mais um neto armado que eu olho e me faz rir É o menino que nasceu e esse é o neto de Ni Ô ei Esse pode dividir com prazer, meu companheiro Juro no momento e provo no Nordeste brasileiro Que na família onça, pois nasceu mais um vaqueiro Recordar dos companheiros a quem eu tenho atenção Lembra de Zé de Nanou, é a minha obrigação E do seu filho estimado que adora a diversão Tiago que é meu patrão e disso até eu tô lembrado Essa turma que eu prezo nesse meu Nordeste amado Esse cumpro um mês cedei, gostam de ouvir o gado Nesse meu Nordeste amado eu tenho satisfação De recordar deste povo que é a minha obrigação Demonstra em poesia quanto vale o meu sertão Vou me lembrar de um patrão com orgulho e com cuidado Esse é João do NSS, meu amigo irrespeitado Quando eu faço meu CD levo falando no gado Pra os seus filhos amados vai um abraço com carinho Quem manda é um repentista que está aqui bem pertinho E pra os meninos de João um abraço de Manuelzinho Um abraço pra um amigo que esse eu não posso faltar Esse eu tenho no momento que na rima respeitar É filho de Antônio do Padre e esse eu posso me lembrar Oi, esse é amigo de João, meu amigo respeitado Vejo que é poesia, deixo o cabra de irmã telado Pra lembrar o nome dele, vê Sandy, não tô lembrado Oi, mas ele sabe com cuidado que eu tenho a satisfação Ser filho de Antônio do Padre é meu amigo e irmão E na poesia sabe que é a revelação Oi, falei em doutor Adriano como um forte e repentista Esse quem olhou meus olhos que ajeita esse artista E sabemos que Adriano é um grande orgulista E recordar de Edvaldo e de Bu com alegria Recordar nesse momento de meu amigo Micia E de Quim lá na cadeira me ouvindo em poesia Oi, quero recordar de Valdi e Lário está bem pertinho Me recordar no momento, pois quem fala é Manuelzinho De mandar minhas lembranças também para o velhozinho Recordar neném de Maroto, esse nobre companheiro Recordar de Gerinaldo no Nordeste Brasileiro E me recordar de Doc faz as festas de vaqueiro Lembra Valdete Carneiro, meu amigo e patrão Pois foi-se embora Valdete, esse nobre cidadão Mas o nome de Valdete é gravado em meu coração É a minha obrigação, esse é o meu critério Toda vez lembro Valdete, por ele eu considero Toda vez falo com ele passando no cemitério Nunca manchou meu critério de uma seguinte maneira Ele mandou me buscar junto a Ernesto Ferreira E se ele tivesse vivo ainda era nossa bandeira Oi, recordar Flávio Ferreira, esse eu não posso deixar Meu amigo é como um filho e eu tenho que respeitar Porque o nome de Flávio, juro, eu não posso negar Oi, França tá a me escutar com prazer e emoção Eroni e Dona Neta vai a minha saudação Tão me ouvindo em repente a minha programação Recordando o meu sertão velho, forte e respeitado Demonstrando que eu sou ainda doente e cansado Mas tem que morrer o nome de um cabra chamador de gado Recordar João de Curi com prazer com atenção De Curi é apelido desse nobre cidadão Mas o nome é João feita a forte revelação Oi, essa é a minha obrigação Pois então quero falar Me recordar de Fernando e é seu filho é popular É meu amigo e Fernando e sempre me ouça a boiar Eu tenho que respeitar esses nomes consagrados Dessa turma que me ouça e desse meu nordeste amado E a poesia que adoram de me ver chamando gado Lembrar de Dr. Brauna é a minha obrigação De Manin que é compositor Esse dá satisfação Que fez a Maria Fumaça uma música de tradição Essa é a minha obrigação Me lembrar do meu passado Recordar dos meus amigos Que aqui vivem a meu lado E toda hora que eu grito Eu falo chamando gado Nesse meu nordeste amado Eu tenho satisfação E esquecendo um amigo Que é a palma da minha mão Esse é Guilherme Machado O nome de tradição Esse é o meu patrão E me dá coragem entender Às vezes eu não acho Junho também quero recorrer Vou na casa de Guilherme E ele faz o meu CD Me dá coragem entender Tem os dois irmãos bacanos São de João da Sanorama E esses são sem engano É o meu amigo Júnior Ao lado de Adriano Oi Pois esse nome é bacano Como diz o repentista Júnior no momento É nessa frase um artista Tá gravando meu CD E é um forte controlista E... Pois tá gravando o artista Com prazer, com atenção Os restos mortais do finado Aboiador de tradição Que hoje só tá a carcaça De quem foi revelação É a minha obrigação De tudo viver lembrado É pois é sofrer duas vezes E ficar comemorado Que o tempo vem e toma Tudo que nós tem guardado E... Oi Com seis anos eu comecei E escute com alegria Nas aquejadas boiando Era um grau de simpatia E setenta e um hoje eu tenho Ainda mesmo em poesia Oi Essa é minha alegria Recordar o meu passado Me lembrar pois dos amigos Que de tudo eu tô lembrado E recordar essa gente Que ama a vida do gado Oi Lembra-me aqui bem fechado E ainda posso recorrer O nome de um cidadão Nesse eu posso pra valer Fazer o braço que eu chamo E esse tempo que me vê Oi Eu obrigado a dizer O irrepentes preparado Sentado aqui no banco Pois na parede encostado E junho na minha frente Gravando eu chamando o gado Oi Desse povo eu estou lembrado Com prazer e emoção Recordar a minha terra O meu querido torrão Vim magoar uma ferida Que tinha em meu coração Me recordar dos meus filhos Que toparam o duelo Eu ainda está comigo E Marco ainda é singelo E a falta que sai do peito Foi meu amigo Marcelo Marcelo era meu filho E era um grande aboiador Era rama da minha veia Também um compositor Mas eu infeliz e na terra O meu filho ele matou Mas disse nosso senhor Isso eu fico distraído Não ofendo nem desejo Mal que eu sou compreendido Que quem com o ferro Fere com o mesmo Será ferido Oi Ainda fico distraído Cantando aqui com bravura E ele se tiver com Jesus Está com a verdade pura E os ossos Está me escutando Lá dentro da sepultura Essa é minha bravura Com prazer e com cuidado Veio a morte e levou Pois esse meu filho amado Repentista e toadeiro De grandes versos de gado Oi Nesse momento marcado Você queira me avisar Ô Júnior Nesse momento Eu tenho que perguntar Completando os minutos Diga que eu posso parar Oi Ainda está a mandar Pois me assinou com a mão Ainda devo ter aqui Dez minutos por distinção Pra fazer tudo o que quero Falando no meu sertão Oi Essa é minha obrigação Fazer versos preparados Fazer sem papel na mão E aqui não tem nada anotado É da mente que Jesus já me dá Os versos guardados Oi O meu nome é preparado Que a natureza cria A escola ensina O homem Forma Sem advogacia Tabaréu tem privilégio No mundo não tem colégio Pra ensinar poesia Ei Essa é a garantia Que eu tenho como nobreza Sem caneta e sem lápis Sem caderno por defesa O que eu faço é do peito Dado pela natureza É tirado com franqueza Com aumento É minha cruz É as palavras sagradas É o nome que frutuz É o repito Que eu tenho dado Pelas forças de Jesus Ei Eu acendo a minha luz Minha caneta É meu critério O meu livro é o repente Que na hora eu venero Com rima e com poesia Eu faço tudo o que quero Oi Esse é o meu mistério Me dá coragem entender Meu livro foi um gibão Meu cavalo pra recorrer Nunca tive um professor no mundo Pra me ensinar a ler Ei Isso eu não pude obter No peito eu sinto um abalo As pernas ainda cansadas Mas ainda tenho os dois calos Meu livro foi meu gibão E meu professor Meu cavalo Oi Para o meu nordeste Eu falo que é minha filosofia Bangalo velho e cansado Mas não tenho covardia Ainda tenho na cabeça Milhares de poesia Ei Eu tenho essa garantia Essa força popular Esse repente sacado Faço tudo sem notar Que o que Jesus Cristo me deu Jurou de nunca tomar Oi Pois eu quero contemplar E fazer minha defesa E mostrar tudo o que quero Pra o mundo com surpresa E entregar pra vocês O que herdei da natureza Eba Oi A água faz correnteza Mas meu sertão tá crué Eu esperei uma chuva Não é como a gente quer Pra plantar pois lá do lixo A chuvinha de São José Porém a chuva é fiel Com orgulho eu tô contente São José não mandou chuva Mas plantei minha semente E cada dia que passo Só tá ficando mais quente Terminei minha semente De frase e filosofia Um abraço pra vocês Com prazer Com simpatia E aqui termino meus versos Adeus até hoje o dia Oh saudade Oh saudade Oh saudade Oh saudade Oh saudade Oh ei E terminando as frases Mas não é como eu queria Pra falar no tubarão Que fez uma covardia E quase que comia mão De jica da borracharia O tubarão fez covardia E escuta os dentes Não faia Deu uma botada Nas ondas Verde da cor de pambai E tá fazendo Que o jica Nunca mais Vai tomar banho Na praia Oh ei Cuidado no banho De praia Que é de cortar coração Que nas águas Aparece o mardito Tubarão E quase que o pobre De jica Ia ficando sem mão Oh ei Dona Avelanda Cuidado Pois o momento Não faia Tenha cuidado Com jica E peça Que ele não caia E nunca mais Sinto na areia Nem vai tomar banho De praia Oh ei Quando um dia For na praia Com orgulho De extinção Fala com os pescadores Que é uma revelação E vê se Tira a água Das águas Vai pra fora O tubarão Oh ei Eu ia errando O verso Que eu tô rindo Com cuidado E jica Nesse momento Tu fica bem preparado Nunca vi um tubarão Com os dentes Tão afiado Ei Tá encerrando Cuidado Que a natureza cria Vou terminar O repente Todo cheio De simpatia Não esqueci O tubarão Com o mencica Da borracharia Saudade Saudade Oh Oi Ei Tchau 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 Obrigado.